E ainda a parte mais assustadora da história, há relatos de pessoas que viram seres estranhos vagando pela cidade. Aconteceu no mês passado, na madrugada, entre o dia 13 de junho e o dia 14 de junho. Diversas pessoas na cidade de Caieiras, em São Paulo, alegaram ter visto coisas estranhas no céu. Alegaram que viram criaturas vagando pela cidade. E alegaram também que o exército e as autoridades estão envolvidas. Que história é essa? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que viu tudo porque estava na nave que caiu em Caieiras. Fiquem tranquilos, eu e meus amigos alienígenas estamos todos bem. Só foi uma falha ali na navezinha, tá tudo certo, já estamos em posse do governo. Brincadeirinhas à parte, o negócio é muito mais sério do que a gente imagina. Antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de alertá-los que nós estamos tendo uma série sobre assuntos de dimensões paralelas. Mas eu irei interromper essa série de tempos em tempos, sempre que houver algum assunto muito cabeludo para falar sobre. Segundo recado é que se vocês estiverem ouvindo um barulho de vento, é porque nós estamos sofrendo uma onda de calor aqui com 36 graus Celsius de temperatura, 40 graus Celsius de sensação térmica e meu ar-condicionado está ligado no talo para eu conseguir sobreviver. Porque eu sou feita de gelatina, então se tiver muito calor, eu derreto. É uma característica alienígena também, a pele ser de gelatina. E antes de continuar o vídeo, se você ainda não deu like nesse vídeo aqui, o teu dedo vai cair. E quem dá like nesse vídeo vai encontrar 100 reais na rua amanhã, acredita, confia. Mãe Carol está dizendo. Então deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve no canal se você for novo por aqui. E vamos falar sobre essa história do óvrim de Caeiras, que sério, é bizarro, tem vídeo, tem imagem, tem tudo. Algumas pessoas que testemunharam esse ocorrido, esse acontecimento em Caeiras, disseram que foram acordadas durante a noite com um estrondo, com um ruído muito alto. Depois, esse ruído evoluiu para um arrastar. As pessoas ouviam como se fosse algum objeto metálico sendo arrastado. E aí começou a parte mais louca dessa história. No dia seguinte, as pessoas disseram que autoridades e comboios do exército foram vistos pela cidade. Inclusive, tinha até uns caminhõezinhos do corpo de bombeiros. Como se as autoridades já esperassem que isso fosse acontecer. Há quem diga que existiam ali na região soldados vestindo fardas pretas. E ainda a parte mais assustadora da história. Há relatos de pessoas que viram seres estranhos vagando pela cidade. As testemunhas disseram que as buscas pelo suposto OVNI duraram até o dia 15 de junho. Inclusive, na localização ali, tinham vários helicópteros fazendo essa busca. Segundo os moradores da região, o aparecimento de luzes no céu é comum. E todo mundo já viu pelo menos alguma coisa. Mas as pessoas da cidade têm medo de falar sobre o assunto porque têm medo de virar chacota. Olha, galera de Caieiras, aqui nesse canal vocês são muito bem-vindos. Muito bem recebidos, tá? Então aqui ninguém vai fazer chacota de vocês. Pode deixar aí nos comentários. Carol, eu sou de Caieiras. Carol, eu vi isso. Carol, eu testemunhei. Carol, eu tenho vídeo. Tem vídeo? Me manda. Manda aí pro meu e-mail que a gente passa aqui no canal também. E se você conhece alguém de São Paulo, ali da região, já compartilha esse vídeo com a pessoa. Fala, meu, olha o que aconteceu aqui na minha cidade. Meu, olha o que aconteceu em São Paulo. Meu, olha isso. Já manda nos grupos do zap. Quando eu comecei a receber as matérias, as informações dessa história de vocês, eu comecei a achar essa história estranha. E eu tava pensando, não, isso aí é um balão, um balão de festa junina. Eu tava nessa vibe. Só que depois que eu comecei a ver as imagens, depois que eu comecei a ler sobre o assunto, a minha concepção mudou um pouquinho sobre. Essas primeiras imagens que vocês estão vendo agora são dos helicópteros da polícia e dos bombeiros que pareciam estar procurando alguma coisa na região. Bom, obviamente, se fosse um balão de festa junina, não ia precisar de tanta gente assim. Né? Essa outra imagem que foi captada em Caieiras mostra um comboio do exército deixando a cidade logo pela manhã. Os moradores disseram que homens vestindo fardas pretas rondavam a região como se estivessem procurando alguma coisa. Mano, o que essa galera estava procurando? No dia 15 de junho de 2021, uma moradora da região de Caieiras, chamada Natália Pessoa Viduani, postou no Facebook o seguinte relato do OVNI avistado em São Paulo, na Zona Norte, ontem, 14 de 6 de 2022, às 19h10. Ela diz, Eu gravei 10 minutos dessa aparição. Acredito que não seja satélite da rede Starlink, porque o objeto piscava várias luzes coloridas nas cores azul, vermelho, branco, amarelo e verde. E realmente, satélites não piscam. Eles só acendem ali por determinado... É um momento, é rapidinho. Eles acendem quando eles recebem ali a luz do sol, eles refletem a luz do sol nos painéis. Aí dá aquele acender assim, ó, e passa. Além disso, gostaria de compartilhar com vocês uma dica de um aplicativo que eu tenho no meu celular, que ele monitora todo e qualquer satélite, não só da rede Starlink, mas sim todos os que estão no entorno do planeta Terra. E ele me avisa se aquilo que eu tô vendo no céu é realmente um satélite, uma estrela, um corpo celeste, pra ver e tirar a minha dúvida. Então, quando eu vejo alguma coisa no céu, eu já aponto ali pra ver se aquilo é um satélite. Aí eu já tiro da lista, entendeu? E realmente, dona moradora de Caeiras, satélites não piscam luzes coloridas. Então, agora nós vamos ver esse tal vídeo que a Natália filmou. 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 Realmente, gente, não parece satélite, não parece com a rede Starlink, porque Starlink é tipo isso aí, ó, que tá aparecendo pra vocês. O Starlink, ele não fica parado e piscando, ele passa, porque ele tá orbitando, e se ele tá orbitando, ele tá girando, e se ele tá girando, ele tá se movendo. Essas luzes estão paradas no céu, em determinada posição. Ao mesmo tempo, se a gente prestar atenção, essas luzes parecem ser uma borda de um objeto muito maior do que simplesmente um OVNI, iguais a esses pequenininhos que a gente vê por aí. O que ela filmou por 10 minutos também não aparenta ser uma queima de fogos de um balão de festa junina, ou de vários balões que nessa época tem bastante no Brasil, né, na época das festividades de junho, a gente vê balões no céu, só que os balões eles estouram, eles fazem barulho, eles soltam foguinho ali, né, pra poder estourar, também não é o caso aqui da situação, galera. Em todo caso, até o presente momento, só o que se sabe é que esse suposto OVNI teria caído na região de Caeiras, São Paulo. Se essa história toda for mais um caso de acobertamento, bem como o caso Varginha, nós nunca iremos saber a verdade. Mas é óbvio que se eu souber de mais alguma informação sobre esse caso, eu venho aqui falar pra vocês e também ficarei no aguardo de pessoas que tenham mais provas, mais vídeos, mais informações e até pessoas que queiram contar as suas versões. O que você acha de tudo isso? Fogos de artifício? Surto coletivo? Balão de festa junina? Um OVNI realmente? Você acha que as autoridades estão ocultando essa história? Comenta aqui o que você acha e o que você sabe sobre essa história e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!